Agora é oficial, Esticar oferece a você o Nintendo com garantia de um ano, assistência técnica e no padrão brasileiro de cores. Esticar agora todo mundo vai achar legal. Exija, o legal é Nintendo Playtronic. Você está entrando em uma nova dimensão. O empilho e o universo dos gráficos em 16ª versão. Com 300 graus de rotação. 96 dígitos. 32 mil cores. E muitos inimigos. Só os melhores sobrevivem a este desafio. Supermundo. Playtronic. Os melhores jogam antes. E aí E aí E aí E aí E aí Depois do 2 em 1 e do 3 em 1, chegou o 4 em 1 da Nintendo. É game grátis. É game grátis. Para que facilitar, se dá para dificultar. Este é o nosso lema. Não vá para o inferno. Nós levamos ele até você. Zeron? Moleza. Está fácil. Recusar. Não, não, não. Ainda está muito fácil. Nossos clientes querem mais complicado, mais difícil, mais complexo, mais irritante. O cão chupando manga. Essa é a nossa filosofia. Não é mole não, hein? Nós somos o seu pior pesadelo. O que a gente quer mesmo é que você se exploda. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é Nintendo ou nada. Gonçalves. Ih? Já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores. Eu já vou te dar atenção. Calma, nada. Eu sou Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E comigo, nada. Relaxa, amor. Você sabe que eu te amo. Amo a nada. Antes você dizia que eu era a sua vida. Sei, Dolores. Pois é que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo. Sensações incríveis. Desafios inigualáveis. Games antológicos. Salves. Sabe que quando o Timóteo vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo não, bobão. Bobão? É Nintendo ou nada. Hoje vou ao banco. Opa. Na hora da bolsa, né? Ha. Que tem mais gente. Gosto de pegar fila maior. Escolho aquela. Cheia de office boy com pilhas de faturas duplicadas. Cara, beijo. Que beleza. Outro dia o gerente quis me dar um cartão de filhinho que preferencial. Pô, que é uma arara. Deu uma bronca nele. Que isso? O que é um banco sem a esperança de conseguir ficar mais tempo na fila porque o sistema caiu? Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo ou nada. Vou pra Aracaju. Arrumei um voo cheio de escala. Como eu queria. Salvador, Brasília, Macapá. Aí o Macapá para pra trocar de aeronave. Eles dizem que é rápido, mas eu tô torcendo pra dar um problemão. Aí rola um pernoite. Seria muito bom. O meu agente falou, vou te arranjar um voo direto. Não, não, não. Aracaju não vai sair do lugar. Ah, avisa lá só que eu vou chegar uma hora dessas. Um dia desse. Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo ou nada. Hoje eu vou ao médico. De convênio. Yes! Sala de espera abarrotada. Gente pra tudo quanto é lado. Não tô sentindo nada, né? Então eu escolhi um homeopata. Ele é desses modelos antigos de médico? Calma. Demora horas com outro paciente. E eu lá fora esperando. É o máximo, gente. Quer dizer, eu acho, né? Eu não sei você. Porque aí vai dar pessoa, né? Cada um é cada um. Eu aprecio. Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo ou nada. Você é o nosso objetivo. Você é a nossa razão de ser. Você merece. Banana. 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 Muita banana. Banana. Bananinha. Banana. Muita banana. Chegou o Donkey Kong 3. Donkey Kong 3. Vai comprar ou vai dar uma de... Banana. É Nintendo ou nada. Agora você vai se esfalfar em três dimensões. Vai se arrebentar com 360 graus de movimento. E vai se esbugalhar com uma imagem muito melhor. Tudo isso para que você, nossa razão de ser... Chegou o Nintendo 64. Você nunca apanhou com tanta tecnologia. É Nintendo ou nada. Vida de piloto é incrível. Muita emoção. Muitos pegas. Pistas sensacionais. E é claro, mulheres maravilhosas. Como é seu nome, baby? Adriane. Ops. Chegou o Mario Kart 64. É Nintendo ou nada. Ops. Chegou o Mario Kart 64. E me desistirávamos, ele cresce o nada. Ele cresce o nada.